Olha, a feirinha da Concórdia arrasando nas calças, precinho, e a menina falou que veste até o quarenta e seis. É, dessas aí mesmo. PMG, dinheiro, aceita cartão, olha quantas cores. Moça, que tamanho é, minha mãe? Olhos com cinto. Tem tamanho 44? Olha o manequim grande aqui, ela falou que veste até o quarenta e seis. E a pena. O que? Tem uma conversa, eu gostei do que, quer que tenha mentira do próximo. Tem Flair também? Só no online Deixa eu mostrar o cartão Quem tiver interesse Tem a Flair no online Feirinha da Concordia Papai do Brás Isso aqui é calça? É calça? Que cor legal Nossa Beijos Até o próximo Tchau